Então, pessoal, para fazer o nosso porta-treco, eu vou estar utilizando esse tecido aqui. Vocês podem estar usando o tecido que vocês tiverem, né? Também vou usar esse botãozinho aqui de madeira e esse fio aqui é fio de juta. É facinho. Só transpassar aqui e fazer o lacinho. E nós vamos também estar precisando da cola, essa embalagem de água sanitária, que eu já até cortei aqui, tá vendo? E pincel, né? A gente está passando a cola e esse pratinho de isopor aqui também eu gosto de reutilizar. Então, vamos ao passo a passo. Pessoal, eu passei cola aqui, ó, nessa beiradinha aqui do tecido, né? Para não ficar desfiando. Já cortei na medida certa já e cortei um pedacinho desse marrom aqui, ó. E passei cola também aqui, ó, para juntar as duas partes. E se vocês não quiserem estar usando a cola branca, que dá um pouco mais de trabalho, né? Para secar. Pode estar usando cola quente, a cola de silicone, Tria. Também fica mais rápido, né? Se você usar a cola quente ou a cola de silicone. E do jeito que eu vou fazer aqui, demora um pouco. Eu vou ter que esperar secar, né? Para depois dar... Então, pessoal, eu vou começar a colar aqui. Com a cola branca. Lembrando, se você tiver cola de silicone fria, fica melhor ainda. Cola quente, porque a secagem... A secagem é na hora, né? Isso aqui já demora um pouco mais. Eu até ia fazer com cola quente, é que eu estou sem. Então, vou fazer essa mesma. Mas é... Fica muito mais rápido, né? Essa cola aqui, ela demora um pouco mais. Mas, em compensação, também... Ela é bem forte, essa cola, viu? Então, pessoal, já colei. Agora, vou colar essa fita aqui no meio, né? Essa faixa, né? Que eu mesma fiz. Vou ver onde é o meio, mais ou menos. Mais ou menos aqui. Pode ficar sossegado, porque depois que secar, essas manchas aqui, sai tudo. Essas manchinhas brancas. Então, pessoal, vou esperar secar aqui. E já já eu volto, pra gente fazer o acabamento. Então, pessoal, eu já colei a faixa. E agora, eu vou colar esse botão de madeira aqui, ó. Ah, tem um porém também. É bom estar passando a cola aqui pro lado de fora também, pra impermeabilizar. E esse aqui, depois que secar bem, eu vou passar a cola pro lado de fora, vai ficar todo branquinho. Depois ele seca. E ele vai fazer o papel do verniz. A mesma coisa do verniz. Se você também tiver verniz, você pode estar envernizando. Eu tenho verniz spray também, posso passar o verniz spray. Fica bom. Mas esse aqui, quando secar, eu vou vir com a cola mesmo. Passando a cola nele, vai ficar bom também. Então, pessoal, esse foi o resultado do nosso cachepô. Você pode estar fazendo cachepô, porta-treco, vazinho, né? Aí você usa da maneira que você quiser. Então, eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Os novos inscritos, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Curta, compartilha, dá um joinha pra ajudar o canal. E até o próximo vídeo. Tchau!